Olá a todos! Para quem não me conhece, eu sou a Fátima Santos e sou consultora imobiliária na Remax Madis, em Cartagena Cifre. A profissão, no fundo, é uma profissão onde eu realmente me sinto realizada e é uma profissão que eu há seis anos atrás nem sequer me passava pela cabeça vir a integrar ou vir a desenvolver, porque eu estive ligada a outras atividades e a determinada altura estive com negócios próprios e a determinada altura fiquei sem trabalho e comecei a pensar o que é que na minha idade, portanto, já passava dos 50 e na minha idade o que é que eu poderia fazer, não é fácil, embora eu tenha algumas habilidades em diversas áreas e algumas competências em diversas áreas, mas depois com a idade, de facto, começa a ser complicado. E, portanto, nesta área foi aquela onde eu vi que realmente não há idades, não há idades, embora a experiência e a experiência de vida ajudem aqui bastante no nosso dia a dia, mas é uma profissão onde não há idades para se conseguir estar e trabalhar e concretizar os nossos objetivos. E, portanto, foi aqui que encontrei uma forma de perseguir a minha carreira no mundo ativo. Eu estou quase a fazer três anos aqui no Grupo Maris e sinto-me bastante integrada. Estou muito satisfeita por ter ingressado neste projeto, tendo uma forma de comparação com a marca onde trabalhei anteriormente, concluo que, de facto, tenho muito mais produtividade aqui nesta marca e nesta agência, o que me permite alcançar com mais facilidade os meus objetivos. Em relação aqui à Amadis, em Carnachide, sinto que tenho uma estrutura que nos apoia fortemente, portanto, temos profissionais e temos um staff com profissionais nas várias áreas e sinto-me realmente muito apoiada para concluir os meus negócios com toda a segurança e oferecer qualidade no serviço que presto aos meus clientes. Eu acho que o negócio é importantíssimo e é aquele momento de todos respirarem fundo e, ok, acabou, está feito, há pessoas que compraram, estão felizes, eu fiz o meu trabalho bem feito e agora vamos partir para outra e estamos todos felizes. e, claro, aí é um momento de felicidade e também de alívio da concretização do negócio.